Fala aí galera, beleza? Fala aqui é o Francisco mais uma vez de novo aqui, a aventura do trem mano, já tipo, tá virando já mania essa parada Então, cara, eu tô hoje aqui em Lopes, brother, pra pegar um lote de boneco aí do Tukusatsu, tá ligado? Nesse lote tá vindo o Jaspion, o Spielberg, o Jiraya mano, o Jiraya, caralho Vindo o Jiraya, tá vindo o Giban, P1 e o Spectro lá, tá ligado? Aí eu vim aqui, que o cara falou que ia me deixar aqui a parada, então tô esperando ele, entendeu? Falou que pode esperar ele aqui, próximo aqui ao calçadão e aqui é a parada Aqui é onde tudo acontece, tá ligado? Animadinha mano, essa situação animadinha, tipo, tu vê algumas paradinhas nela assim Tem que tu, sabe, nem peculiar ela, tipo, pequena mas, calçadão aqui ó, ferro Ninguém fala da epidemia né, o bagulho tá como Ninguém fala isso, mas tranquilo Aí pô, aí eu venho aqui, né? Eles são exclusivos Já peguei já o costume já, brother, de vir nas estações aqui Aí eu, depois eu ainda vou, cara, depois eu ainda vou ter que, sabe onde? Depois eu vou ter que ir lá em Belfort China, mano Pegar um lotão de boneco lá Aí nesse lotão vem boneco pra caraca, mano Aí eu tenho que ir lá ainda em Belfort Olha aí pessoal, aqui ó Consegui pegar aí ó As relíquias aqui, mano Isso aqui é bagulho Só relíquia mesmo Aqui ó Geral Ó Isso aqui é a década de 80, brother Só o que? Só nata Ó, a gente tem que dar uma lavadinha nele, tá ligado? É sujo pra cacete Mas pô, isso aqui é raro pra caralho Valeu Tamo junto aí Deixa aquele like aí, né, viu Aquele comentário aí Que fortalece bastante, valeu Fui